Obrigado Sr. Presidente, Srs. Secretários Regionais, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Minha questão, naturalmente, pois, é mais dirigida ao Sr. Secretário Regional da Educação, pois, agradecia que respondesse. A região vai continuar a apostar, e muito bem, na introdução dos tablets e dos manuais digitais, oferecendo imensas vantagens, não só no âmbito das aprendizagens, como também ao nível do país das mochilhas, que é um problema que vai sendo resolvido e muito bem. Nós concordamos com a estratégia, é preciso inovar e trabalhar para uma renovação das práticas pedagógicas, no caminho da diversificação das metodologias de ensino. Contudo, para inovar e apostar na mudança de práticas, Sr. Secretário, não basta oferecer tablets e manuais digitais, iguais para todos. É preciso, a par de outras medidas políticas estruturantes, assegurar às escolas e aos professores as condições necessárias. Além disso, a Secretaria Regional não pode voltar a se esquecer de todos aqueles e aquelas alunas mais frágeis, com necessidades mais específicas no âmbito das suas aprendizagens, e a escola, inclusive, como o Sr. Secretário sabe muito bem, não se constrói atribuindo tablets iguais para todos, sem diferenciar. Por exemplo, os alunos que chegam ao 5º ano, por exemplo, cegos, graves problemas de visão, os alunos com dislexia profunda, limitações profundas do foro físico, e outros casos existentes, na realidade das nossas escolas, como o Sr. Secretário também sabe, que precisam de tablets específicos, com os programas e respeitáveis licenças, as especificações, as aplicações, as configurações e os manuais digitais, adaptados a cada um dos casos, e não igual para todos, como tem sido feito. Sr. Secretário, em prol da escola inclusiva e dos direitos dos alunos, o Orso Também de Suplementar salvaguarda estas situações específicas para o próximo ano letivo, ou tudo será igual ao ano que terminou. Nesta fase, onde a digitalização e a era tecnológica e o trabalhar em rede conquista cada vez mais espaço no mundo da educação, a formação contínua de professores será um dos fatores decisivos. Disto modo, a par do trabalho desenvolvido pelos departamentos de formação das escolas e do departamento de formação da Secretaria Regional de Educação, que também tem feito um trabalho bastante positivo, consideramos que, pela importância que a formação de professores assume no sucesso desta mudança, não considere que a Secretaria Regional deveria envolver a Universidade da Madeira, trabalhando em parceria com as escolas de forma mal estruturada e consistente? Sr. Secretário, não considerei que seria estratégico para a região se em parceria com a Universidade da Madeira fosse criado um plano de formação contínua de professores no uso de dispositivos digitais, no processo do ensino e aprendizagem, em vez de gastar dinheiro com outras entidades formativas de fora da região? Para terminar, e porque esta mudança cultural, ao nível da utilização dos manuais digitais, traz uma nova realidade com implicações a vários níveis, ao nível da aquisição de conhecimentos do futuro dos nossos alunos e da sociedade em geral, e inclusive ao nível da saúde, tendo em conta o sentido de responsabilidade que esta mudança implica, não seria importante, Sr. Secretário, proceder a um estudo imparcial, sério e profundo, do impacto positivo e negativo que esta estratégia dos tablets e dos manuais digitais estão a criar nos nossos alunos em todas as áreas do seu desenvolvimento? E o Sr. Secretário não considera que a Universidade da Madeira, mais uma vez, poderia, a este nível de investigação, do estudo, do acompanhamento de todo o processo de implementação do projeto, que é positivo e mas é preciso estudar, constituir-se como parceiro de reconhecida credibilidade e competência? Obrigado. 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 Obrigado.